Olá, que tal deixar os seus dias frios ainda mais confortáveis e quentinhos com o aquecedor elétrico New Auros 2 da Cadence? Esse modelo é super bacana, extremamente leve e compacto. Fácil de levar para qualquer lugar, da sala para o escritório, para o quarto, deixar todos os ambientes da sua casa sempre muito confortáveis. Equipamento bastante simples, não tem erro na hora de utilizar. Ele conta com três opções, uma que trabalha o ventilador e outras duas opções que vão trabalhar a potência do ventilador e de aquecimento para a sua casa. O bacana é que esse tipo de modelo aqui também trabalha e ajuda muito naqueles dias que está tudo muito úmido para desumidificar a casa de você. Então aquela parede que está escorrendo, aquele piso molhado que ninguém gosta, ajuda realmente e faz toda a diferença, além de deixar o seu ambiente mais confortável. Conta também com uma luz aqui indicando quando ele está ligado ou não. E um equipamento super silencioso, prático para o dia a dia, caso você quiser utilizar para o seu escritório, para o seu trabalho, super bacana. Esse equipamento conta com um ventilador direcional. Então o que acontece? Além do equipamento esquentar o ar, ele também direciona com o fluxo para você. Bacana você, por exemplo, deixar aqui de frente para você no seu escritório ou no sofá da sala, realmente ali naquele momento bacana, aconchegante com a família. Tem um ótimo custo-benefício e com certeza vai fazer a diferença aí no seu dia a dia. Um equipamento bastante potente, na versão 110V tem 1500W de potência e na versão 220V, 1800W. Então realmente para fazer a diferença aí, deixar o seu dia muito mais confortável. Então ótima opção para você. Confira esse e mais 5 mil outros produtos em uma loja Benoit mais próxima de você. São mais de 250 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E você também pode comprar todos os produtos no nosso site. Acesse benoit.com.br e aproveite!